Olha, vamos falar agora de um caso bastante curioso, uma história mal contada na verdade, né? Negocinho esquisito. Coloca a Day aqui pra mim. A Day é o seguinte, um homem disse que pediu uma carona, até aí tudo bem. Só que quando o motorista chegou, com que ele ia pegar a carona, deu um tiro nele, do nada assim. Ó, chegou, pegou, chegou lá o motorista, ó, seu polícia, pediu a carona, tomei um tiro. Mas que coisa louca, que história é essa, Day? Pois é, Ruth, que história curiosa, não é mesmo? O relato policial fala justamente isso. A vítima diz que estava na MS 320, ali na região de Batuíra, quando pediu uma carona para um motociclista. Só que segundo o relato dele aos policiais, conforme consta no boletim de ocorrência, assim que ele pediu carona, o condutor da motocicleta deu um tiro no pé dele. O boletim não fala se foi no esquerdo ou no direito. E aí, ele disse que pouco tempo depois deste acontecido, ele conseguiu outra carona e foi de veículo, né, com um carro para Três Lagoas. Mas aos policiais ele não quis dizer qual veículo, não revelou a identidade das pessoas que deram carona para ele. Ele chegou lá em Três Lagoas, entrando na cidade, já contactou um parente, um familiar, para levar ele na UPA para que ele tratasse do ferimento do pé. Segundo ele, foi o tiro que ele levou quando pediu carona. E, Rude, quando a polícia foi acionada e durante todo esse relato aí que ele contava, a polícia confirmou que ele já tinha passagem pela polícia por homicídio tentado, por porte ilegal de arma de fogo, por abjeto, que é o furto de gado, e entre outras diversas situações. Já era uma figurinha carimbada, Rude, eu volto com você.